Eu vou recuar 10 anos, não é? Vou recuar 10 anos, foi o momento em que eu conheci o doutor Ricardo Salgado e que conheci a pessoa que hoje já não existe. E, portanto, eu em representação dessa pessoa de há 10 anos, eu sei que essa pessoa queria que eu dissesse o seguinte, que tenho muito respeito institucional pelas decisões dos tribunais e que, portanto, esta também é respeitável desse ponto de vista, seria isso que o meu cliente faria, porque foi sempre isso que ele foi, uma pessoa profundamente institucional, isto ficou completamente demonstrado aqui também em tribunal, uma pessoa com respeito institucional pelos governos, respeito institucional pelos poderes do Estado, e, portanto, é esse respeito institucional que eu transmito com a pessoa, que a pessoa dá 10 anos que já não existe. Mas a pessoa considerou que não havia um respeito em que foram atuações do tribunal a utilizar o Estado? Portanto, o tribunal já tomou a sua decisão, obviamente que eu devo dizer que esta defesa discorda. e considera que esta decisão é, pelo menos, duplamente injusta. Em primeiro lugar, é injusta porque, no fundo, desconsidera tudo, mas tudo mesmo que se passou ao longo de meses neste tribunal. E, portanto, desconsidera a prova, claramente, e, portanto, nós não podemos concordar, e, respondendo à sua pergunta, obviamente vamos correr. Em segundo lugar, tem outro lado que aí ainda me confesso que me incomoda bastante mais, que é injusta porque, no fundo, está a punir alguém que já não existe.